Olá, boa tarde a todos. Eu, Eliane Jaraújo, aqui pelas Ondas da Vibe Mundial. E, para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu já estou na rádio há muitos anos, acho que praticamente desde que a rádio começou, eu tenho mais de 20 anos, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Nesse tempo, eu lancei dois livros, aliás, três, um deles aqui, Histórias para a Sua Criança Interior, daqui a pouquinho eu vou contar uma história desse livro, que tem 70 histórias de minha autoria, e é dentro de Ti Onde Tudo Acontece, e eu não trouxe outro, que é o Liberdade de Ser. A historinha que eu vou contar hoje, ela se chama João Alguém. Sabe quando você fica procurando aprovação alheia? Essa historinha, ela te incentiva a ouvir a sua voz interna, né? Então, ela diz assim, João era uma pessoa simples e alegre, a tudo observava e aprendia. Na simplicidade do seu dia a dia, trabalhava colocando amor e carinho em tudo que fazia. Sempre tinha uma palavra amiga, para quem estivesse à sua volta. Se não tinha dinheiro, tinha um sorriso para dar. João confiava na vida, sabia em seu íntimo que não estava sozinho, e pensava a ele. O bem que faço sempre retorna a mim de alguma forma. Quando desanimava, a vida generosa insistia em dar-lhe sinais, mostrando que estava no caminho certo. E assim, João ia subindo os degraus do aprendizado. Um dia, resolveu mostrar um trabalho que estava desenvolvendo para uma pessoa muito importante, uma pessoa influente, que era especialista no assunto. Essa pessoa influente, analisou e com ar de total desprezo falou. O quê? Um João ninguém querendo fazer um trabalho desse? O seu trabalho é muito ruim. Isso afetou profundamente João, que agora pensava. Será que ele está certo? Será que sou mesmo um João ninguém? Será que meu trabalho é tão ruim assim? E foi aí que uma pergunta veio à sua mente. Com quem você prefere ficar, João? Com você ou com a opinião dos outros? Por que desistir? Esse trabalho me faz bem? Pensou. E vou continuar. O tempo passou. João deu o melhor de si em seu projeto, o qual prosperou muito. João, agora vitorioso, pensou. Quantas grandes ideias, será que não foram descartadas porque alguém preferiu acreditar na opinião dos outros? Essa historinha, nos dizendo que podemos seguir adiante com determinação em um projeto ou ficar parados mendigando a aprovação alheia. Desse livro aqui, Histórias para a sua Criança Exterior. E aí, você já passou por isso? Já foi pedir aprovação para alguém num projeto? Ah, você acha que eu devo fazer isso? Será que vai dar certo? E, na verdade, se você perguntar para 10 pessoas, será que todas vão falar assim? Não, acredito em você, vai fundo. É isso mesmo. Olha, eu acho que você tem um dom, ou para que área seja. Eu acho que pelo menos uma delas, ou duas, ou três, ou mais, ou todas, podem falar assim. Não, é difícil, imagina, esse mercado está saturado. E coisas assim, parecidas. E a gente tem aí na história exemplos de pessoas que, assim, conseguiram sucesso mesmo ouvindo muitos nãos. Mas ela persistiu até que conseguiu. Eu lembro do escritor Richard Bach, quando ele foi lançar o Fernão Capelo Gaivota, ele levou não sei quantas editoras, mas eram muitas, mais de 10. E todos falaram não para ele, até que uma editora disse sim e virou um best-seller. E você deve conhecer histórias assim também. Então, eu acredito que quando nós temos um propósito, e esse propósito, ele é do bem, e é um dom, é um talento seu, e você tem isso bem claro, você planeja, você tem foco, você persiste, a chance disso dar certo é muito grande, tá? É claro que se você tiver 90 anos e que falasse, não, agora eu vou fazer um curso para ser uma bailarina e ganhar prêmios, vai ser difícil, né? Porque tem algumas leis físicas que podem limitar. Mas quando não é o caso, não é? Desse exemplo, claro, é uma metáfora, mas aí você ajusta dentro do seu conceito, a pergunta que eu faço é, e por que não? Poxa, se alguém consegue, né? Por que eu não posso fazer também, me inspirando nas pessoas que conseguiram esse caminho e trilhar isso? Essa energia, né, eu diria assim, ou essa consciência do espírito mais empreendedor, e eu me considero, né, isso desde criança também, já tá na gente, né? E, sei lá, particularmente, eu também não gosto muito de ficar perguntando isso. Ah, talvez quando tinha bem menos idade, né? Mas hoje não, a gente, sabe, coloca um foco e se conecta, né, com a tua essência, se conecta com a tua intuição, e aí você vai criando o caminho, ou abrindo o caminho, ou criando as oportunidades, certo? Então, eu quero incentivar as pessoas que, de repente, têm um sonho, né? Quantas grandes ideias não começaram numa garagem? A Apple foi assim, começou numa garagem, e acabou, né, crescendo. Pessoas que começaram na cozinha, fazendo algo, e de repente teve que expandir, né, e cresceu. Claro que nem todos precisam ser empreendedores, né, não é isso. Você precisa ser aquilo que você é, de fato, né, dentro da sua essência, o melhor de você. Acho que na vida nós temos que ser a nossa melhor versão. Se você escolheu, por exemplo, ah, eu vou ser dona de casa, vou criar meus filhos, meus netos, cuidar dos meus bichinhos, que seja isso na sua melhor versão. Isso vai encantar a tua família, vai trazer uma energia boa pra você, e isso é felicidade, né? Eu acredito que a felicidade é quando manifestamos o melhor de nós. Eu não vejo uma árvore se comparando com outra. Mesmo outra muito maior que ela, talvez por ser de outra espécie, ou até da mesma espécie que cresceu mais, floresceu mais, ou dá mais frutos, né? Porque ela, assim, intuitivamente, a árvore, tá, eu falo a natureza nela, sabe que é a melhor versão que ela pode ser dentro das condições que ela tem do propósito dela, dos genes, de toda a estrutura dela, de árvore que ela é, né? E isso você aplica às árvores, às flores, aos animais e aos seres humanos. Então, seja a melhor versão de si mesmo. Agora, se de repente você tem um potencial incrível, mas você não o manifesta, isso gera frustração. Porque você não tá sendo a melhor versão que pode ser, né? Aí a alma, ela fica meia... Eu brinco, ela fica de costas, né? E começa a fechar os caminhos da gente. Começa, às vezes, a entristecer nosso coração e você não entende bem por quê. Talvez porque você não tá sendo a melhor versão de si, independente da área que atua, né? Independente de você trabalhar ou não, independente daquilo que você faz, né? Então, eu acho que é isso sim. A gente tá aqui na vida pra... O florescimento do seu potencial na sua melhor versão, sem se comparar com o vizinho, sem se comparar com o irmão, sem se comparar com ninguém. Porque você é único. Único. Eu tenho, assim, não sempre, mas às vezes quando eu faço, principalmente no metrô, né? Ou em grandes aglomerações, eu fico olhando as pessoas, eu falo assim, gente, como Deus é criativo. Aí você fica olhando as pessoas, gente, quantas pessoas, né? São sete bilhões no planeta. E todas diferentes, né? Incrível. Ah, e os gêmeos? Pergunta pra mãe dele. Ele sabe quem é quem porque ela nota sutis diferenças. Tem sim, tá? A pessoa que tá chegando agora confunde os nomes. Aí você faz amizade com aqueles gêmeos, aí você fala assim, gente, como é que eu confundi a vocês? É assim, eu já tive amigos assim, tá? Tem sutis diferenças. Então, gente, quanta criatividade, né? Deus é muito criativo. Então, se no aspecto físico nós somos tão diferentes na nossa... No nosso, eu vou falar, DNA energético, assim como a impressão digital é diferente de todos, nós temos uma frequência diferente um dos outros. Então, para de tentar copiar o outro. Você pode se inspirar no outro, mas você vai ter o seu tom naquilo que faz. Pode ser na música, pode ser como escritor, pode ser como qualquer área, né? Você se inspira naquela pessoa, mas o seu jeito, a sua comunicação, a sua autoexpressão, seja na culinária, seja onde for, tem o seu toque especial, assim como o seu aspecto físico é diferente e dentro de nós também. Eu acredito que os seres humanos se reconhecem pela frequência. Eu acredito, eu não vejo, né? Apesar que eu já vi momentos que Deus me permitiu a aura de uma pessoa, o campo energético. Eu já vi, já fiz saída do corpo também, mas não é sempre não. Acho que Deus me deu essa oportunidade só para eu ter certeza. Você sair, ver o teu corpo dormindo, atravessar a parede, né? Mas, assim, foram poucas experiências, mas foram suficientes para eu estar aqui na rádio hoje, vindo da área da matemática, eu sou bacharel em matemática, da área de TI, e ter migrado para abrir um espaço holístico chamado Consciência Cósmica, que vai completar 20 anos, 28 anos, agora em junho. Por quê? Por quê? Meus amigos, muitos, já aposentaram e estão nessa área, ficaram na área de informática. Porque eu tive essas experiências, tá? Não é quando eu quero, mas Deus me deu essas experiências para eu ter certeza que esses aspectos existem da espiritualidade, né? E, então, nós somos diferentes, né? Então, imagina você, inclusive já aconteceu isso comigo, talvez com você também. Uma vez, uma pessoa estava atrás de mim, eu não via faz tempo essa pessoa, né? E ela quis brincar comigo, então ela ficou atrás, assim, eu senti, gente, eu senti a frequência e me veio ela. Eu virei, eu senti a certeza que era ela, ela não tinha tocado em mim. Ela não tinha, ela só ficou atrás de mim e talvez fosse tampar meus olhos ou para quando eu virar eu visse, né? Gente, na hora, e eu estava no ponto de ônibus. A pessoa ficou atrás de mim, eu sabia quem era. Eu virei assim. Por quê? Porque a gente... ...magnético que é único, que é seu. Então, por quê, né? Por quê a gente vai copiar o outro? Para com isso. Então, entre em contato com a sua natureza. O autoconhecimento é importantíssimo. De você saber, né? Semente de que eu sou. Eu sou semente de quê? Semente de gente, todos nós. Mas que tipo de semente, né? É qual é o meu dom, né? O que me faz único e diferente, assim como minha expressão física, minha voz, meu jeito, tá? E você também, o seu, claro. Então, qual é o propósito? O propósito da vida é você florescer no seu máximo potencial, naquilo que você é. É, só isso. É isso. Isso é felicidade, né? E felicidade não é o fato de você estar sorrindo o tempo todo. Para com isso. Você pode estar chorando e feliz. Como assim, Eliane? Porque a felicidade, ela vai acima das nuvens. A felicidade é como o sol. Ela é consciência pura. Passou uma nuvem, faleceu alguém que você ama? Ou você teve uma decepção, uma desilusão, apareceu uma nuvem. Você chora, como as nuvens também choram, né? Com a água, que aquilo pesa, então precisa, né? Diluir a água, você vê o choro. Mas, de repente, o choro acaba, a nuvem passa e você está feliz de novo e pleno. Porque a felicidade é algo que abraça o ser, não é? O aspecto, então, eu posso ser feliz. Eu estou triste, eu sou feliz, mas eu estou triste. Uma pessoa feliz pode dar uma topada e machucar o dedinho do pé, sabe? Distraído. Ai, ai, ai. Poxa, você é infeliz. Não, eu só machuquei o dedinho, está doendo pra caramba. Ah, eu sofri uma decepção, está doendo pra caramba. Faleceu alguém que eu amo, está doendo pra caramba. Que nem se eu bater o dedinho no pé da cama. Mas eu sou feliz, só bati o dedinho. Ou estou passando por essa experiência, entende? Então, a plenitude da consciência, ela é uma expressão do ser maior. E é aí que a gente precisa chegar, né? Sendo o observador de si mesmo, como se você estivesse com a consciência mais ampliada no sol, vendo a nuvem. Ah, eu estou triste. Não que eu sou triste o tempo todo, eu estou. É uma condição do meu ser. Mas eu sou uma pessoa feliz, né? E felicidade, eu acredito, a gente ter consciência de quem somos nós, né? E o que podemos ser também no sentido do eu sou, né? O que é eu sou? Tudo que você diz depois do eu sou é um aspecto seu. Então, se eu digo eu sou e sinto o eu sou, é como se fosse um círculo onde há uma circunferência e um ponto central. Você vai para o ponto central da circunferência, a tua consciência tem que estar nesse ponto. E você gira 360 graus com o seu corpo vendo toda a circunferência, como se fosse um compasso. Você está no centro, vendo a circunferência, você vê partes suas projetadas. Então, eu digo eu sou, eu estou no centro. O que vier depois são partes minhas. Eu olho um aspecto do meu centro. Eu sou professora. Eu sou mãe. Ah, eu sou comunicadora de rádio. Eu sou escritora. Eu sou agente de viagens. Eu sou, ok. São aspectos da minha expressão, que ela é plena, como a sua também é. Mas o eu sou é o centro. Então, quando você diz eu sou e sente, isso é você. Isso é com nuvem, com chuva, com temporal, com flores, pássaros, com sol. É o grande um, né? Que está também dentro de você. Assim como se você diz, Deus é. Deus é. Acabou. Ai, Deus é tal coisa, tá? É um aspecto dele. É uma parte de Deus, como uma parte sua também. Então, isso é plenitude, né? Essa consciência do eu sou. Isso traz paz. Isso deixa a mente em silêncio. Porque não há nada além do eu sou. Eu sou. E sente esse eu sou. Entende? É claro que no dia a dia precisamos usar o corpo mental. Ai, tem que fazer uns pagamentos hoje. Ai, você ativa o corpo mental. Sai do silêncio. E você começa. Ai, preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Vê um problema para eu resolver. Você usa essa ferramenta do corpo mental. Onde tem muitas informações necessárias a essa existência. Para a gente resolver as questões aqui, tá? Mas quando isso silencia, você vai para o seu eu sou. Esse é um ponto onde não há pensamentos, tá? É um ponto que vai além das nuvens. Onde você observa as nuvens. Você observa o pensamento. Mas você está muito além dele. Porque o pensamento faz parte do corpo mental, que é apenas uma parte sua, na realidade. Então, é aí que a gente... Não é que precisa. É isso que a gente é. De fato. É que, às vezes, as pessoas não têm consciência do todo ou das partes que a compõem. E você que o planeta Terra é um pontinho minúsculo no espaço cósmico. E você imagina dentro dele. Então, aí entra o micro e o macrocosmos, né? Então, também não adianta se achar. Oh, eu sou... Baixa a bola, né? Então, porque, ao mesmo tempo, temos nossa importância. Assim como uma montanha, onde há os minúsculos grãos de areia. Todos necessários. Porque sem os grãos de areia, não há montanha. Então, ele é grande ou é pequeno? Qual a importância dele? Assim somos nós. No quebra-cabeça da vida, chamado humanidade, não é? E eu quero fazer um convite para você, né? Que curte também as minhas ideias, né? Conhecer os meus livros, como eu disse. Esse aqui é Dentro de Ti, Onde Tudo Acontece. Esse é um livro bastante profundo, canalizado, tá? E eu aprendo muito com ele. Ele tem chaves muito importantes. Só tem na Consciência Cósmica esse livro. Eu não tive tempo de distribuir. Então, né? Fica essa chave. E o Histórias para a Sua Criança Interior, da editora Lunai, né? É Dentro de Ti. Eu editei pela editora Consciência Cósmica. Eu resolvi abrir a editora. Mas eu não quero seguir o caminho da editorial. Eu prefiro ficar como escritora. E a Consciência Cósmica fica aqui, a duas quadras, no metrô Brigadeiro da Avenida Paulista. É a livraria que eu fundei em 1996. Faz tempo, né, gente? E eu vou dar aqui o site, que lá você encontra o caminho. É conscienciacosmica.com.br. Eu costumo estar lá na parte da tarde, das 14h até umas 19h. Fica a duas quadras no metrô Brigadeiro, na rua Alberto de Oliveira, 72. E também é uma agência de turismo. Então, eu estou levando um grupo em outubro para Aracaju. E está no site já. Você entra em viagens. A gente vai numa pousada à beira do Rio São Francisco. Eu vou dirigir lá uma festa cigana. Eliane, você é cigana? Não. Lembra que eu falei do eu sou? É apenas um aspecto meu. Eu consigo entrar nessa frequência e dirijo a festa. Mas eu sou budista. Eu sou um pouco de tudo. Sou um pouco evangélica. Sou um pouco da Umbanda. Sou de Deus, né, gente? Onde tem luz, eu estou lá. Estou no centro, observando. Nesse sentido. E respeito todas as religiões. Mas uma festa cigana na beira do Rio São Francisco. E eu escolhi noite de lua cheia. Ó, onde fica a pousada, né? Assim, a gente vai acender uma fogueira. Vai ser show, né? Então, vai ser em outubro. Então, entra no site. E também, estou levando um grupo para o Peru pela oitava vez. Aliás, hoje eu estou aqui com a camiseta de Machu Picchu. Olha, trouxe de lá. Oitava vez no Peru. Com o convidado, né? Eu convidei o professor Lárcio Fonseca, que vai conosco. O grupo já está formado, mas caso você queira, talvez eu consiga te incluir. Eu preciso só ver se ainda tem ingresso em Machu Picchu. Se tem vaga no avião, você fala comigo. Eu vou dar o número daqui a pouquinho. Pega o papel e caneta aí. E também, o passeio no dia 19 de maio, um bate e volta. Saindo aqui do Centro Cultural Vergueiro. Centro Cultural São Paulo, no metrô Vergueiro. A gente vai para a Olambra, tá? Não é Expo Flora. É um passeio em Olambra, que até semana que vem deve estar no site. Tá? E que mais? Cruzeiro. Cruzeiro em alto mar. Que tal passar o Réveillon em alto mar em grande estilo? Consciência Cósmica Turismo. Tá? Fale com a gente. É isso, pessoal. Telefone, né? WhatsApp. WhatsApp 1196-749-3971. 96-749-3971. E normalmente sou eu que atendo, converso com você. Qualquer dúvida que você tenha aí dos passeios e viagens, tá bom? Eu ainda faço o mapa numerológico, foi que eu comecei aqui na Rádio Mundial, né? Caso você queira fazer, ele vai por escrito, em torno de umas 36 páginas em média, sugestões à assinatura, vibração do ano para os próximos cinco anos, ciclos de vida. É um trabalho para o autoconhecimento. É essa linguagem que eu uso no mapa. Leva uns 10 dias, eu te mando por e-mail ou você retira ele impresso, encadernado, na Consciência Cósmica também, tá bom? Então, repetindo o nosso número, 96-749-3971, conscienciacosmica.com.br, o lugar certo para o seu desenvolvimento pessoal, tá claro? Gente, o tempo está acabando, eu desejo você uma ótima Páscoa, né? Páscoa está chegando, é domingo, Páscoa é renascimento, podemos viver muitas vidas em uma vida. Se essa tá chata, tá meio sem sentido, ah, reencarne em vida, fala assim, obrigado por toda a experiência, agora eu quero um caminho novo, eu posso escolher, livre-arbítrio, pensa no teu poder pessoal e assume, pelo amor de Deus, assume teu poder, né? É tão bom, e faça acontecer, porque o que se leva da vida, meu bem, é a vida que se leva, tá bom? Beijo, até a próxima.